Salve rapaziada, estamos começando mais uma série nova aqui do canal, galera, estamos começando mais uma série de FPS Zombies, galera, você que não é inscrito ainda se inscreva, vamos deixar aquele like, galera, vamos atrás desses zumbis, galera, a gente não pode deixar esses zumbis tomar o mundo, porque se eles tomarem o mundo já era, galera, vamos lá, vamos atrás deles, o que a gente tiver que fazer, o que a gente vai fazer, acabou, vambora. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Amém. 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 Amém.